Não é uma questão de apoio, mas sim uma questão de resposta a um clamor de uma sociedade que quer ver valores sendo restaurados. Nós acreditamos no deputado Harold de Oliveira e acreditamos que ele pode ser ainda mais usado por Deus nessa nova etapa. É isso aí. Para senador Harold de Oliveira, 555.